BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico. Eu me enganei, porque só você me fez. Achar que eu vou me nascer listo mundo, a morrer por uma noite de prazer. Você, foi guardando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, esse amor. BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico. Você entrou no meu coração, hoje vejo que foi tudo ilusão. Baby, oh baby, o que você fez justo quando a você eu me entreguei. Achar que eu era o homem mais feliz do mundo, ao morrer por uma noite de prazer. Você, foi guardando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, esse amor. Você me fez sentir amor, e hoje eu sinto essa dor. Chegou, entrou na minha vida, e me deixou. BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico. Você me fez. Achar. Eu era o homem mais feliz do mundo, ao morrer por uma noite de prazer. Você, foi guardando as minhas asas, me deixando prisioneiro desse amor, esse amor.